Associações de pessoas com deficiência e famílias com pessoas com deficiência estão preocupadas com o regresso às aulas. Elas receiam que as escolas não estejam preparadas para receber alunos, sobretudo com deficiência. A relação às crianças, por exemplo, no ensino primário, que posteriormente poderão também vir a receber as aulas, a situação dessas vai ser muito mais complicada. Por quê? Porque as crianças dificilmente podem ter a noção do perigo real, da questão do confinamento. Portanto, elas, durante o intervalo, poderão ter contatos umas com as outras. Para além de que podem tirar as máscaras, a maior parte das escolas não têm condições de higiene, não têm água e correm duplamente o perigo. Para além de que há aquelas crianças que não têm transporte, o transporte público será também outra via onde, infelizmente, essas crianças poderão ser contaminadas. Até que ponto as crianças, os professores e os trabalhadores das escolas estarão preparados para levar a cabo as condições que se exigem que sejam cumpridas. É preciso que as escolas tenham orçamento para garantir que tenham água, sabão e gel, para poder ter material para a higienização das escolas, higienização das crianças e o controle, talvez, da temperatura das crianças. Quem estará lá também para chamar a atenção, aquelas todas as crianças, em que numa sala só tem 50 a 60 alunos. O acesso ao transporte para esta camada social é a principal preocupação. Em relação às crianças com deficiência, elas normalmente precisam de ajuda de alguém, se for com deficiência física, para poder entrar num transporte público. E ela está sujeita a outra pessoa que lhe pode ajudar, ou pode ser alguém da família, ou pode ser alguém que não é da família, correndo o risco dela poder ser contaminada. O outro problema apresentado pelos pais e encarregados de educação de alunos com deficiência é o contato entre os alunos dentro e fora do recinto escolar. Em Moçambique, as aulas foram interrompidas em março, devido ao novo coronavírus.